O defesa do Corinthians afasta, acabou escorando mal o Renato. O escanteio do jogo. Quem era a camisa 8 e virou técnico é o Tchatchipudê, né? De lado, o Maicon tem espaço pra caminhar. Já acionou o Renato Augusto. A área, ele prefere recuar. Renato Augusto. Tá cercado, tá marcado, foi obrigado a recomeçar. Trabalha pro Renato Augusto. Ali tudo que tá rolando nessa noite, classificação do Palmeiras, classificação do Bahia. Acionado, partiu, Renato, rolou, jogada ensaiada, Roger Guedes. O Lemos tira pela defesa do Galo, aí Bruno Mendes chega recuperando pro Corinthians. Renato Augusto girou pro Fausto, de volta pro Renato. O Rosete chamou, qualidade no passo, qualidade do cruzamento. 2 a 0 em BH, a partida de hoje é no Beira Rio. O Inter precisa de mais um gol pra forçar os pênaltis. Vira pro Renato Augusto, que recebe com liberdade na entrada da área. Faz o levantamento pro Yuri Alberto, saiu. Zarate disputa lá em cima, briga com o Maicon. Dois jogadinhos, tentou a arrancada, rebateu o Bruno Mendes. Aí Renato Augusto, com toda a categoria, faz a volta. Foge da marcação. O Everson defendeu, ela tá viva, Renato Augusto. Atravessou de peito, bate, o Everson defende. E toda a inteligência do Renato Augusto. Renato Augusto vai pra cobrança da falta na direção do Gil. Muita gente na grande área, Bruno Mendes tenta se desmarcar. Aí vem o lançamento, o Iralberto na trave. Bom, Gil desviou e ficou reclamando ali de uma dor na cabeça. Ele trombou com o Roger Guedes. Foi a... O Roger Guedes. Patrick, Igor Gomes. Ele e o Matheus Bidu estão próximos ali pra cobrança da falta. Vem a bola do Renato Augusto. O Everson se enroscou ali com o Maurício Lemos. Os dois estão realizados a cobrança. Lá vai o Renato Augusto. Bateu aberto, segundo a trave. Era o Gil, tentou a cabeça e a bola ficou viva. O Corinthians na grande área pra tentar a finalização. Aí vem a bola do Renato Augusto. E o Iralberto na trave de novo, olha a sobra! Ele tá levando a entrada da área. Murilo não desiste. Consegue bater na bola por baixo, desarmar o Hulk. E o Corinthians tá tentando, principalmente nas jogadas de velocidade. O jogo usando bastante... O Timão precisa de gols. Precisa de pelo menos mais um gol pra forçar os pênaltis aqui na Nelkini. Agora, Lozete. É uma prova espetacular pro Murilo, Marca, um dos principais atacantes. Renato Augusto no peito do Iralberto, pintou o segundo! Lançamento do Renato Augusto, a condição era legal. Maurício Lemos dava a condição pro Iralberto, que domina no peito. Tá marcado, portanto, para o Hulk. E lá vem o Corinthians. Tem que aguardar o juiz apitar. Se o juiz apitar, você para. Se não, você tem que continuar. Por isso, o Atlético tomou o gol. Gabi, muito obrigado. O Renato Augusto aguentando aí, Alexandre Lozete, 70 minutos pra gente arredondar. A gente tem pano de novo, novo a Portinho Polítia. A gente se acha que é bom, eu vivo a Portinho Polítia. Eu canto o Atlético da Ovo, eu canto a gente...